Música Bom dia pessoal do Youtube, eu sou Igor Rodrigues do canal Vida das Abelhas E hoje pessoal, eu trago um vídeo top pra você ver se o seu enxame tá fraco ou se ele tá ruim Beleza? Mas antes de tudo eu quero te fazer uma linda pergunta Qual foi o primeiro enxame que você capturou? E se você não capturou ainda, qual você pretende capturar? Deixe aí nos comentários, bastante comentar Todo mundo que tá vendo, comenta hein Já deixa o like também, pra eu saber que você tá comentando e deixando o like hein E se inscreva no nosso canal, porque o canal cresce a cada dia a mais Primeiramente a Deus e segundo, graças a vocês Você que é novo, seja bem-vindo Você que está há bastante tempo, traz mais um amigo pra fazer parte desse canal E bora curtir essa técnica, que é top Então pessoal, quando o pito da sua abelha já tá aí, estiver todo preto Você tem que ficar preocupado Igor, por quê? Reparem pra você ver que essa caixa tem movimentação Mas tem poucas abelhas que são as guardiãs Tem muito pouco Geralmente fica um monte de abelhinha em volta do canudinho Eu vou mostrar aí uma outra abelha forte pra vocês verem Quando a abelha tá definhando, tá morrendo Ela escurece o pito Fica com poucas campeiras E isso é um sinal que o nosso enxame tá morrendo Pra quem não sabe disso e tem aí um canudinho preto Pessoal, você tem que se preocupar Beleza? Se preocupe porque é coisa séria Igor, mas como eu vou saber se isso tá prejudicando o meu enxame O que tá precisando do meu enxame? A gente tem que abrir a caixa e fazer uma revisão Então eu vou abrir essa caixa e vou fazer uma revisão E vou ver por que o pito tá ficando preto Beleza? Olha aí pessoal, vamos abrir então a caixa aqui, olha Reparem pra vocês verem uma coisa O lacramento aqui tá muito fraco pessoal Geralmente as abelhas já tá aí, deixa muito forte A gente não consegue tirar igual eu tirei Então isso já é um fator Agora vamos começar a observar a seguinte forma A caixa Campeiras tem Mas elas estão esvaziando os potes de mel Olha, reparem pra vocês verem que os potes estão sendo esvaziados O ninho ele não tá desenvolvendo Olha do lado de cá pra vocês verem Elas fizeram uma capa Essa capa não deixa que o ninho cresça Isso prejudica, por quê? Porque os discos eles só ficam pequenininhos Então é por causa disso que tem a causa do bico ficar preto, tá bom? Então isso é muito importante a gente ressaltar Outra coisa muito importante que eu não tô vendo na caixa É o pólen Não tem pólen? A rainha não tem alimento pra dar pras larvas que vão nascer Pras abelhas novas Então necessita de um pólen Então pra eu começar a recuperar esse enxame Eu vou colocar um bombonzinho de pólen E a alimentação Pra assim o enxame começar a se reestabelecer, beleza? E uma coisa Igor, como eu vou saber que meu enxame tá melhorando? Primeira coisa, aqui ó Vai aumentar a população de vigia E outra coisa As abelhas, pessoal Vão começar a ter mais movimento Aí o pito que era preto vai começar a ficar branco, tá bom? Ele fica branco por causa do movimento Quando ele fica preto assim, ó É sinal que tem pouca movimentação O pito tá ficando ressecado E o seu enxame tá definhando e vai morrer Olha aí pra vocês verem Aqui ó, tem pouquinhos potinhos de mel Pode contar no dedo quantos que tem Vamos fazer uma revisão também A cera do ninho até que tá legal Porque tá macia Só no fundo ali, como eu disse pra vocês Que tá ruim Vamos ver os discos Faça bem devagarzinho, tá? Pra não matar a rainha Aqui ó Olha os discos, pessoal Muito pequenininhos, ó Igual eu disse pra vocês, ó Então isso é um sinal que a gente tem que correr atrás E tentar resolver Porque senão você perde seu enxame sem saber Não é verdade? Agora eu vou mostrar pra vocês um saudável E as coisas que ele tem Olha aí, pessoal A diferença de um enxame saudável Olha a cor do pito Não tem muitas abelhas aqui Porque elas estão voando em volta aqui Eu cheguei E elas já começaram a me atacar Sinal de um enxame bom Olha a cor do pito Branquinho Renovado Isso é muito bacana, pessoal Geralmente as abelhas renovam o pito, tá? Quando o enxame tá recuperando Elas fazem Elas aumentam o pito Pra que ele fique branquinho E maleável Pra elas fecharem, tá? Lembrando que esse pito Elas fecham ele à noite Tá? Pra nenhum inseto conseguir entrar Quando o pito tá preto Dificulta elas A fecharem o pito E quando ele já tá branco Ele fecha muito mais fácil Pode olhar também Que tem um respirador Tem um monte de furinho No pito Isso também é um bom sinal As abelhas trabalham Com a respiração Beleza? Olha que enxame bacana Então, pessoal Se seu pito tá preto Se preocupe Porque você pode Tá perdendo seu enxame Aqui é uma caixa Bem antiga Da que eu tenho Aqui no meu meliponar É uma das primeiras caixas Quando eu iniciei Agora eu vou abrir E mostrar por dentro Pra vocês Olha só a diferença De um enxame bom Primeira coisa Muito própolis Olha aí Olha aqui, pessoal Tá até difícil De puxar Olha o tanto de abelha O tamanho do ninho Olha Muita reserva Embaixo Aqui no cantinho Também tem bastante reserva Própolis Pra defesa Muito chão em enxame Então, pessoal É isso Eu espero que vocês Tenham gostado Dessa videoaula Explicar um pouco Sobre o pito Pra vocês não terem Nunca mais dúvida E saber se o seu enxame Tá bom ou ruim No mais Fiquem com Deus Deixa o like Se inscreva Porque o canal cresce A cada dia mais Primeiramente a Deus E segundo Graças a vocês No mais Até o próximo vídeo E segundo